Alimento Diário Kids, A Arca de Noé, Vol. 2 O Alimento Diário Kids é um devocional infantil com o objetivo de proporcionar à criança uma experiência diária de contato com a Palavra de Deus. São oito semanas de leitura, com passagens bíblicas importantes para a formação cristã da criança, acompanhadas de atividades divertidas e prazerosas que contribuirão para a memorização do conteúdo. Este material possibilita a maior aproximação da criança com a Bíblia enquanto ela se diverte lendo e resolvendo as atividades de colorir, cruzadinhas, caça-palavras, sete erros, enigmas, entre outras. Autora, Marta Moraes Formato, 14x21 N graus de páginas, 136 páginas